Estamos atendendo aqui o pedido do nosso caro cliente Guilherme da cidade de Paracatu, Minas Gerais Ele fez a compra pelo Mercado Livre, pagando pelo Mercado Pago Está levando o automodelo Barja, escala 1x5, gasolina Com motor 26 cilindradas, estou mostrando aqui o motor lacradinho, novinho É um automodelo novo, perfeitamente funcional, montadinho, zerinho Eu vou mostrar primeiro os componentes do kit Acessórios, ferramentas, etc Então estou mostrando aqui a asa, o aerofólio traseiro Que está coberto por um plástico que é para proteção Depois você deve encaixar, que note que ele está solto aqui É só encaixar ali no local, usando esses dois pinos aqui Usa esses pinos e esses grampinhos para segurar Agora vai de brinde, um kit de ferramentas que é a chave de vela Chave de roda, chave múltipla, chave estrela pequena e chaves além É um brinde? Você está levando de brinde também algumas peças para suspensão É protetor de amortecedor dianteiro E quatro peças para trocar no momento que você precisar Você leva o manual do automodelo em inglês Se você precisar de alguma ajuda, a gente pode te passar uma tradução do manual em português É só me avisar Está aqui os stickers, as etiquetas que vão nos faróizinhos do automodelo Controle remoto 2.4 GHz, top de linha Flysky Um dos melhores do mercado, é muito procurado devido ao ótimo desempenho Tela LCD digital Vou levantar a anteninha dele aqui Está aí com a anteninha levantada Quem possui esse controle remoto se diverte porque ele realmente é muito bom Você leva também de brinde o recipiente de combustível vazio Você note essa extensão aqui à esquerda que você coloca direto na boca do tanque E assim você evita de sujar o carrinho com gasolina Vai direto na boca do tanque aqui Aqui você pode até usar para fazer a mistura Lembrando que a mistura de combustível aqui é 40 ml de óleo Não vamos confundir com 400, que aí você vai afogar o motor É só 40, é um pouquinho, bem pouquinho 40 ml de óleo para cada 1 litro de gasolina Essa é a proporção correta para abastecer o automodelo O óleo a que eu refiro é o óleo dois tempos Você pode comprar Motul, pode comprar Petrobras A marca não importa muito desde que seja óleo dois tempos Se você puder escolher o óleo sintético, é melhor ainda O carrinho é montado, ele já tem o carburador instalado aqui O kit de filtro de ar já está colocado Note o detalhe aqui da bateria interna do automodelo Essa parte branca é o encaixe da bateria interna do carrinho Tá certo? Quando você precisar recarregar a bateria Você tem aqui o carregador da bateria do carrinho Inclusive você vai precisar dar uma carga inicial nela para começar a usar Ele está indo com a bolha preto-marrom Ele é um preto com alguns detalhes marrom aqui atrás E algumas faixas amarelas e num tom meio alaranjado É uma cor muito bonita Aí você me pergunta, essa bolha, essa carenagem está descascando? Não O que acontece é que ela tem uma película de plástico fininha Ela é coberta por uma película de plástico E aí parece que ela está descascando Mas não é Depois você vai precisar retirar essa película Vou até tirar um pedacinho aqui para te mostrar Aqui É até um pouquinho difícil tirar Aqui Aqui eu tirei um pedacinho Você vê que é uma película de plástico Depois que você tirar Você vai ver o pleno brilho do automodelo Ele já vai com escapamento muffler instalado Está aqui a saída do escape Certo? É um automodelo de ótima arrancada e desempenho A suspensão muito resistente Por que eu posso dizer isso? Porque eu tenho aqui estoque de peças para suspensão que não vende E por que não vende? Porque não quebra Então como não quebra Os clientes não me procuram para comprar peças de suspensão Então nesse ponto eu posso dizer que é um bom sinal Realmente é difícil quebrar Essas barras de suspensão A não ser que você dê uma batida Que nunca aconteça Que nunca aconteça Mas fora isso A resistência dele é muito grande Vou separar aqui a asa Então vai lá A recomendação que eu dou a todos os compradores de automodelo Barja É que façam o correto amaciamento do motor Que é imperativo Você não pode pegar esse carrinho E logo de cara já sair dando pau, dando ferro nele Correndo por aí Por que? Você vai fazer esse motor ferver, travar e quebrar Isso pode acontecer? Pode Por que acontece isso? Porque o carrinho é zerinho O motor é zerinho e vem de fábrica sem jamais ter girado Ele nunca rodou Então o que acontece? A camisa Ela vem praticamente amarrada Vem presa Com o pistão O amaciamento é justamente o processo que vai fazer com que Se elimine o atrito que existe entre a camisa e o pistão Você vai lacear Você vai soltar o motor Então feito o amaciamento Daí sim você pode correr para o abraço E se divertir com o seu automodelo Uma recomendação que eu faço É o seguinte Verifique se você tem tempo De fazer o amaciamento Porque você não pode começar de manhã Para terminar de noite Ou você não pode começar hoje Para terminar amanhã Por que? Você não pode deixar esse motor Esfriar Depois que ele esquentou Porque o pistão vai reagir A mudança de temperatura E ele vai acabar ficando colado na camisa Então não faça isso Verifique se você tem tempo suficiente Com calma Para fazer o amaciamento do motor Aí a partir do momento que você começar o processo de amaciamento Vá até o final Termine o processo Para não deixar o pistão esfriar sem terminar de amaciar Para que ele não fique preso Aí ele pode travar o motor É perigoso Até hoje eu trabalho com esse automodelo há 6 anos Até hoje nunca aconteceu isso Então é sempre Todo cuidado é pouco É sempre bom tomar cuidado para que não aconteça Você vai precisar gastar em torno de 6, 7 tanquinhos de combustível Está aqui o tanque dele Você vai encher o tanque Você vai gastar em torno de 6, 7 tanques de combustível Deixando o motor girar na marcha lenta Na marcha lenta Deixa lá parado É um joguinho de paciência Realmente você vai gastar algumas horas fazendo isso Mas deixa lá o motor O carrinho parado Deixa o motor girando Recomendo que coloque um ventilador É muito bom colocar Um ventilador girando Com o vento direcionado no motor Para ajudar a esfriar Enquanto ele está sendo amaciado Aí a cada meio tanque Eu sugiro que você desligue o motor A cada meio tanque Não até terminar o tanque A cada meio tanque Desliga o motor e deixa ele esfriar um pouco Esfriar até que ponto? Até o pistão travar na camisa? Não Esfriar até o ponto em que você possa colocar a mão No motor sem se queimar Por exemplo, você bota a mão aqui na saída do escapamento Bota o dedo ali E não vai queimar o seu dedo, sua mão Então nesse ponto aí ele esfriou o suficiente Daí você Volta a fazer o motor funcionar Dê a partida, ligue E reinicie o processo Até terminar o tanque de gasolina Depois reabastece e começa de novo Então é o detalhe A cada meio tanque Você tem que parar e deixar o motor esfriar Até o ponto em que você possa colocar a mão no motor sem se queimar Essa é a temperatura ideal Não deixe ele ficar gelado Porque se ele ficar gelado Ele vai reagir à temperatura e vai travar Mas de qualquer forma Você vai receber instruções sobre como fazer esse processo As instruções nós vamos passar por e-mail Então está aí A gente tem a satisfação de atender mais um cliente E fazer o entretenimento de mais um modelista brasileiro Então precisando de peças De reposição nós temos tudo Peça para suspensão Amortecedor Pneu Roda Aerofólio Escapamento Muffler O que você precisar nós temos aí Compartimento de bateria Tanque Tampa do tanque Tem de tudo um pouco Precisou de peças É só procurar no site www.pedixcomercial.com.br E ali você vai achar tudo o que precisa Temos portanto a satisfação De fazer a entrega de mais um automodelo Baja Este que vai para o nosso caro cliente Guilherme Da cidade de Paracatu, Minas Gerais Agradecemos e um grande abraço a todos Obrigado 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 Obrigado.